Música Pela primeira vez na história dos Jogos Olímpicos, vamos ter o trabalho de catadoras e catadores de materiais recicláveis. É um trabalho muito importante que desenvolvem. Essa conquista daqui do estado do Rio de Janeiro vai se multiplicar para outros estados também, e talvez para o mundo todo, até fora do nosso país também, porque a organização do movimento, ela alcança vários continentes desse Brasil afora. Realmente trabalhar com o nosso catador não é fácil, porque quando a gente ensina que tem que ser do nosso jeito, porque a gente sabe fazer e quer ensinar que para sair certo, tem que ser do jeito que a gente sabe fazer, tem que ter paciência para poder entender. Então em nome do movimento nacional dos catadores, eu queria estar agradecendo aqui a confiança, a oportunidade de poder estar tocando esse mega evento na gestão do senhor. Eu que agradeço e quero dizer assim com a boca cheia e cheia de orgulho, eu quero dizer que o governo do estado do Rio de Janeiro e eu pessoalmente confiamos muito em vocês. e sobretudo dessa unidade que a gente conseguiu construir. Como vocês todos disseram, as três redes estarem aqui juntas e fazendo o maior evento do planeta. Eu tenho certeza, como vocês todos disseram aqui, que isso é um marco histórico e que isso vai ser uma referência de demonstração, em primeiro lugar, de competência, fazer bem, fazer de forma eficiente aquilo que vocês sabem fazer. Mas através da sua proposta de construir esse legado, que esse legado nós vamos deixar, e através da inserirmos nós nos grandes eventos que vão acontecer no município do Rio de Janeiro e no estado do Rio de Janeiro, porque ele vai dizer, ah, não sou capaz. Vamos dar a eles, porque eles têm um legado, eles têm uma qualificação profissional que ninguém tem no mundo. Como que alguém que fez uma Olimpíada não pode ter um legado para fazer um rugby? Se eu puder resumir a nossa reunião assim, em duas coisas que me deixaram muito feliz, é a unidade dos movimentos e esse apelo, porque a gente só vai permanecer unido se o que pautar a nossa relação for a transparência. Esse trabalho de vocês, com certeza, é histórico e vai, cada um de vocês que vão estar nessa luta, vão poder ter esse orgulho de deixar para os filhos, para o neto, dizer assim, olha, eu participei e ali foi uma grande porta para que esse movimento cada vez seja mais fortalecido, porque vocês são empreendedores, têm que ser respeitados como empreendedores que são. Perfeito! 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 Sempre, sempre, sempre!